Olha o barulhinho É esse moleque, parça aí, ó É o DJTS, tá ligado? Muita putaria envolvida O PS é modernão Pode deixar no toque dele aí Que essa daqui é do Taboão pro mundo DJTS O triste tá cantando Eu pego a melodia O vale de favela O ritmo é assim Poc, 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 poc É o barulho da minha piroca O PS é Madelão Poc, 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 poc Eu tenho barulho da minha piroca Quando eu sou um chato Poc, 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 poc Eu tenho barulho da minha piroca Quando eu sou um chato Então toma a pirocada Cai na ponta da minha vara Novinha cê é treinador O PS é Madelão Toma, 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 faça a fata E toma, toma, faça a fata Toma, toma, faça a fata Toma, toma, faça a fata Ovinha cê é treinador Toma, toma, faça a fata Toma, toma, faça a fata Toma, toma, faça a fata Vai quicando, repolando Toma, toma, passa a pato Toma, toma, fuck, fuck É o TES, tá? 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 O TES é modernão